O Doutor Hollywood Ele era gay, foram pegar nos ovos do tal do Doutor Ray Ele ficou zantado com aquela atitude Jamais peguei nos ovos do Doutor Hollywood Deixa de honrar, menino não se ilude Pegaram o põe nos ovos do Doutor Hollywood Deixa de honrar, menino não se ilude Pegaram o põe nos ovos do Doutor Hollywood Chegou no PTC, muito cheio de barra Se achando um garanhão e dizendo que era o cara Viu logo uma novinha e prestou atenção Mas lá no PTC os caras não dão mole, não quer Deixa de honrar, vai! Não se ilude Pegaram o põe nos ovos do Doutor Hollywood Deixa de honrar, menino não se ilude Pegaram o põe nos ovos do Doutor Hollywood Deixa de honrar, menino vai! Olha a swingueira do legão, vai! Deixa de honrar, menino não se ilude Pegaram o põe nos ovos do Doutor Hollywood Doutor Hollywood